E o Brasil já tem 73 mil casos de dengue registrados até agora, mais da metade na região sudeste. 21% desses casos estão concentrados no estado de São Paulo. O pico da doença é entre março e abril, mas só em janeiro o aumento foi de 16,5%. Até agora, a capital paulista tem 5.877 notificações de dengue, 827 casos confirmados. No mesmo período do ano passado, foram 710. Até o momento, não há nenhum óbito relacionado à doença na cidade. A dengue já fez três vítimas no estado. Mas isso é muito preliminar para que a gente diga que isso vai ser a tendência para o mês de fevereiro, para o mês de março. A epidemia começa fundamentalmente no mês de março, no mês de abril. Os dados apresentados pelo secretário municipal de saúde, Alexandre Padilha, revelam ainda que de novembro até agora, a cidade tem 12 casos de microcefalia com outras razões já confirmadas. 14 casos descartados e seis gestantes com possível ligação com o Zika vírus. Nas regiões de maior concentração da doença, a prefeitura vai implantar tendas de atendimento a partir de amanhã. Temos planejados até 14 tendas e a sua instalação vai de acordo com a evolução do crescimento de casos por regiões. E aí Obrigado.